Boa noite, gente. Eu sou a Mirella Moro e estamos aqui no Conversa na Gala em mais uma noite. E a nossa convidada é muito especial, a Sandra Postai, que está com a gente. E também a Jéssica do canal. Manda um oi aí, Jéssica. Oi, gente. Tudo bom? Muito prazer estar aqui de volta com essa ruiva linda que se chama Sandra Postai. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo seu tempo doado aqui para o nosso canal. E vamos nos divertir? Vamos lá, né? Eu que agradeço. Ah, sim. É muito bom ter você com a gente. A gente já veio conversando no grupo durante um tempo e é tão gostoso. A conexão que a gente faz com vocês é inexplicável. Para mim é muito bom estar todos os dias ali o pessoal manda alguma coisa. Agrega muito. Gente, eu que agradeço. Antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, de parabenizar a todos vocês do canal. Esse canal é fantástico em termos de inspiração, em termos de histórias de superação, em termos de histórias de vida. Então, a todos que estão assistindo, a todos que estão aqui na live agora, assistindo depois. E a vocês e a todas as pessoas aí do Conversa na Galera. Muito obrigada por estar aqui hoje. É uma grande honra. Ai, honra de nossa. Obrigada, honra de nossa. Conta um pouquinho para a galera, Sandra, já começando aqui o nosso bate-papo. Quem é você? Onde você mora? Como que você entrou aí na aviação? Bom, vamos lá que tem história para contar. Bom, pessoal, eu tenho 47 anos, eu sou natural de Curitiba, hoje eu moro na cidade de Sorocaba, sou casada, tenho dois filhos de 7 e 10 anos, e a minha história na aviação começou em 1998. Foi ontem, né? Foi ali. Óbvio, eu não sei o que eu nasci, olha isso. Bom, como que a aviação entrou na minha vida? Deixa eu começar contando aí para vocês. Eu falo bastante, hein? Qualquer coisa vocês me cortem. Ah, gente, eu já adoro. Pode falar. Pode deixar que a gente corta também, que a agência é dessas, depois a gente faz a pergunta. Bom, foi assim. Lá pelos meus 19 anos, nem passava, vou ser sincero para vocês, o pessoal tem aquele sonho e tal. Não, nem passava na minha cabeça a aviação. Nem passava, nem sabia. Embora eu morasse perto do aeroporto, viu? Eu morava perto do aeroporto de São José dos Pinhais, lá em Curitiba. Os aviões passavam na final lá perto de casa. Mas eu não aviaçava na aviação. E eu entrei numa faculdade de engenharia na Federal do Paraná, por volta dos meus 19 anos. Eu já era técnica de segundo grau, técnica de edificações, então eu estava certa que a minha profissão para o meu futuro ia ser engenheira. Engenheira cartógrafa. E aí eu entrei nessa faculdade, porém, eu não sabia exatamente. A faculdade de engenharia cartográfica, ela mexe com topografia, levantamentos, aerofotogrametria também. Legal. Hoje tem foto de satélite. Hoje já, assim, avançou muito, né, gente? Do que há quase 30 anos atrás. E eu entrei nessa faculdade e fui levando a vida. Aí, hoje em seguida, comecei a fazer um estágio numa empresa de aerofotogrametria. E as empresas de aerofotogrametria, elas possuíam aviões. Aí começou, ó. Já está entendendo ali, né? Tinha aviões. Além disso, nesse ano, isso era em 1993, não existia faculdade para as pessoas que queriam entrar na aviação. Hoje tem. Faculdade de bacharel em aviação civil, né? Tanto que eu fiz também. Tem. Faculdade de ciências aeronáuticas. Naquela época não existia. Então, a maioria dos pilotos que queriam fazer uma faculdade acabavam indo para a engenharia cartográfica porque tinha um pouquinho a ver com o voo, voava. A gente fazia planos de voo e tal. Então, ali... Legal, né? Uma faculdade bem completa, né? Essa faculdade. E eu nem sabia, viu, gente? Na época eu estava perdida. Eu fui descobrindo aos poucos. E ali eu fiz com muitos amigos pilotos também, né? Você já começa com o bicho. O aerococos já começou a chegar perto. Ficou rápido. Ficou, ficou. Aí comecei a conhecer amigos pilotos. Comecei a fazer estágio numa empresa que tinha avião. Aí depois, na época, tinha um namoradinho também que era piloto. Aí as coisas começaram a caminhar. Na empresa de aerofotogrametria, a gente fazia o que nós chamávamos de plano de voo. Mas não era plano de voo de aviação. Era plano de voo em função das fotos que a gente queria para que o avião voasse, fotografasse. Tinha que ter uma certa cobertura de estereoscopia para que eles pudessem refazer mapas depois em 3D com aquilo. Então, o engenheiro fazia... Falei o que eu falo. O engenheiro fazia... É muito legal. É diferente. Continua. E eu, como estagiária... E eu piloto o navegador, que era o fotógrafo. E às vezes eles convidavam o estagiário para a gente sentir o que eles precisavam lá em cima. Tinha a deriva do avião, que é o vento que o avião bate. Se dava a deriva, não dava. Se dava a sombra na foto, não dava. E aí eu amava quando eles convidavam para ir no voo junto com eles, né? E ali foi. Foi. O bichinho foi chegando, chegando. E todo mundo falava, faça curso de comissária, faça curso de piloto e tal. E eu, não. Não, eu quero ser engenheira. Não, imagina. Nada a ver comigo. Nada a ver comigo. O negócio é ser engenheira. E voava, e voava. E cada vez mais encantada. E um dia, lá no aeroporto de Bacacheri, do Bacacheri, em Curitiba, eu me lembro que tinha um avião. Olha, eu não tenho certeza que avião que era. Era um avião menor. Se bobear, era até uma TR. Eu não me recordo realmente. E eu me lembro que uma comissária, eu vi aquela comissária descendo daquele avião e eu fiquei olhando para aquela menina. Que linda, né, gente? Aquele cabelo, aquele uniforme. Eu fiquei assim, né? Toda mãe. Toda boba, né? Ai, que linda. Acho que todos nós, todos nós que somos amantes da aviação já passaram por isso. De um dia ver uma comissária, que a gente vê ela assim como aquela deusa, né? Queria... Aí eu fiquei olhando, eu disse, hum, que vontade, né? Aí procurei lá em Curitiba uma escola de aviação. Quase não existia na época escola de aviações, mas adivinhem vocês, em 1990 e... 96, 97, por aí. Existia a Iacon lá em Curitiba já, viu? Não, eu já estou bem conhecida nessa escola. Ai, a Iacon. Aí eu disse, vou lá. Gente, pensa na dona de casa, ela fazia serviços de salão, de cabelo, costura e tal. Era uma menina humilde, né, gente? Lá dos anos 90, super simples. Aí eu chego lá de tênis, calçadinhos, camisetona na porta da Iacon. Aquelas meninas. Claro que é a gente que vê dessa forma, né? Mas aquela banda de mulher maravilhosa. Com aquelas cabelos, né, gente? Aquelas maquiagens. Linha de salto. Com aquele uniforme. Eu olhei aquilo e disse, mãe do céu. O que eu estou fazendo aqui naquele ponte? Eu quase fugi da porta da escola. Eu quase fugi. Aí ainda eu disse, não, vou entrar, né? Ficava assim. Entrei, aí a menina me recebeu muito bem. Fui super muito bem recebida. Me passaram as informações. Mas era fora da minha realidade naquela época. Era muito caro. Era um curso que eu não tinha dinheiro. Ó, eu não tinha dinheiro pra pagar na época. Não era pra mim. É, voltei. Voltei pra minha faculdade de engenharia, pro meu estágio. Seguindo a vida, né, gente? Tem coisas que não é pra gente, né? Mais ou menos, né? Peraí. Mas na época... Na época. Na época. Aí, como Deus escreve certo por linhas certas, né? Não por linhas fortes. Eu estava no último ano já da faculdade de engenharia. Foi um ano, assim, bem difícil pra mim. Esse ano não foi um ano nada fácil. E a minha mãe faleceu naquele ano. E aí, meus pais também já não moravam mais juntos. Meu pai tinha voltado pro interior do Rio Grande do Sul. Era um ano bem pesado. Eu acabei bombando em praticamente todas as matérias. Eu não conseguiria me formar mais naquele ano. Eu estava sem chão. Estava completamente perdida. E aí... Caramba, eu esqueci do papelzinho, Jéssica. E aí, um amigo meu me fala assim... Olha, Sandra. Olha esse recorte de jornal que eu... Eu quero recorte de jornal. Eu queria ver. Posso buscar? Pode. Vai lá. Vai pegar. Voltando. Posso continuar, meninas? Por favor. Talvez vocês não consigam ver direitinho aí. Que ele até fica invertido, a imagem, né? Olha só, gente. Ai, dá pra ver. Deu pra ver aí? Aham. Então, comissária de voo. Os requisitos são... Lê pra gente, Sandra. Vou ler aqui pra vocês. Bom, aí esse meu amigo lá chegou com esse... Olha, você viu isso aqui no jornal? Vamos lá. A TAM, expandindo o seu quadro de funcionários em São Paulo, está selecionando candidatas para o curso de formação de comissária de voo, sem carteira DAC. Na época não era NAC, viu, gente? Era DAC. Os requisitos são... Sexo feminino, ser brasileira ou naturalizada, fluência verbal em um segundo idioma, preferencialmente o inglês, disponibilidade para o treinamento em período integral em Curitiba. O curso será de três meses custeado pela aluna. E, ao final, as aprovadas serão admitidas pela TAM. Candidatas interessadas, daí, mandar currículo com foto 5x7, mencionando peso, idade, altura, conhecimentos de idiomas, anexando cópia de conclusão do segundo grau, né? Sobre a sigla AEROMOÇA TAM. E daí, depois, a favor, as informações não serão dadas por telefone. Por favor, não apresentar currículo sem mencionar as informações solicitadas acima. Isso aqui era lá na TAM Training Division, em Curitiba, no alto da 15. Nessa é a que já deu para ver, né, gente? Olha, isso aqui eu guardo com muito carinho, que faz parte da minha história na aviação. Isso daqui. Nessa época, loucura, né? Loucura, eu guardei, eu tenho muito carinho, eu tenho um álbum feitinho aqui com toda a história. E aí, nessa época, eu não sabia, mas a TAM, ela mesmo formava o pessoal através da TAM Training Division, e ela ia para o sul do Brasil pegar meninas. Na época, gente, eu sei que era um certo preconceito, mas as companhias aéreas eram assim. Elas davam aquela preferência para ir para o sul, para selecionar o pessoal do sul. E aí, eles faziam assim, uma, duas, três turmas em Curitiba, umas turmas em Florianópolis, umas turmas em Porto Alegre, era assim que eles faziam. E eu mandei o currículo, aí ele mostrou, eu disse, ah, vou mandar, mas quem sabe seja mais barato do que aquele outro curso, né, tal. Aí, eu mandei o currículo, três dias depois, me ligam. Muito rápido, né, tudo assim. Bem rápido. Aí, eu, é comigo mesmo, né? Até me emocionei aqui, já sabe. E aí, eles falaram assim, você pode vir aqui e bater um papo. Fui bater um papo com eles, eu só ia bater um papo. A moça já falou para mim, olha, você está aprovada. E se você, para fazer o curso, se você for aprovada, no final dos três meses, no DAC, que era a ANAC, você já é funcionária da TAM. Eu, assim? Muito fácil, muito fácil. Só que o curso também tinha um custo, sabe? Ele não era tão inacessível, mas ele tinha um bom preço. Na época, para mim, que estava morando sozinha e tal. Aí, eu conversei com o meu pai, que ele morava lá em Juí, no interior do Rio Grande do Sul. Aí, ele disse, filha, se você vai te fazer feliz, vai. Eu não gostaria que você abandonasse a faculdade, mas se vai te fazer feliz, vai. Então, eu disse, não, eu não vou abandonar a faculdade. A princípio, eu vou tentar levar a faculdade e o curso. São só três meses e seja o que Deus quiser. Resumindo, isso foi em novembro. Novembro de 97, se eu não me engano. É. Eu me lembro que eu fiz curso de inglês ainda na TAMTREM, de novembro e dezembro. Janeiro de 98 começou o nosso curso. Aí, foi janeiro, fevereiro, março, março. Abril foi, já foi a nossa, o ANAC, né? Antigo, o DSP. Maio, eles acertaram. Em junho, a gente já foi chamada. E foi muito maluco, que foi assim, numa quinta-feira, segunda-feira em São Paulo, com a documentação para ser contratada e começar o treinamento. Então, eu... Uau! Foi, gente, foi muita loucura. É uma coisa, assim, foi maravilhosa. Nossa turma inteira foi. Aquela turminha, praticamente todo mundo foi. Tem muita gente aí que está na aviação até hoje. Tem muita gente que tem história. Que delícia, gente. Que era daquela minha turminha lá. E aí, assim, a gente foi chamada. Não tinha nem... Gente, para onde que eu ia morar em São Paulo? Aí, eu liguei para umas pensões. Atrás do aeroporto, lá na Pedro Bueno, era cheio de pensão de comissária. Eu achei uma pensão. Falei para as minhas amigas. Nós fomos em comboio, né? Chegamos. Todo mundo morando na mesma pensão. Entramos, fizemos o treinamento na TAM. Logo em seguida, já comecei a voar. Já veio o primeiro voo. Nessa época, gente, não tinha muita companhia aérea. Tinha a TAM, a VASP, a VARIG e a Transbrasil. A TAM não era a maior delas ainda na época. A TAM tinha Fokker 27, Fokker 50 e Fokker 100. E eu entrei para voar o Fokker 100, né? E assim foi. Aí, eu entrei. A gente começou logo em seguida a voar no Fokker 100. Todas as minhas amigas lá, o pessoal que veio de Curitiba, nós entramos juntas. Foi uma aventura fantástica da época, gente. Vocês não têm noção. Você chegar em São Paulo, uma cidade que você não conhecia. Imagina. Você se mata na quinta-feira para trabalhar na segunda. Uau. O Paulo fica assustada com isso. Você procurando pensão. Era surreal. Era surreal. Era assim, cara. Eu estou num sonho. É impossível. Isso não está acontecendo. Foi, não posso negar. Foi fantástico. E tem muita gente da minha turma que está aí, que vai, de repente, assistindo aí também, que vai lembrar dessa época louca aí. E foi muito gostoso. Bom, quer falar um pouquinho? É, aí você trabalhou na TAM, né? E assim, a gente conhece um pouquinho de você, do seu currículo. E você passou por várias companhias, né? Sim, exatamente. A gente quer saber mais. Qual que foi a próxima, assim? O que aconteceu? Claro, claro. Bom, deixa eu só, antes de eu passar para a próxima, contar o que aconteceu na TAM. Na TAM, eu acabei crescendo muito rápido. As companhias, quando elas estão novas, elas têm uma tendência à... Aquele que acabou de entrar, crescer muito rápido. Então, em muito pouco tempo, na TAM, eu consegui, de comissária, virar chefe de cabine. Logo em seguida, a TAM começou a ter voos internacionais, lá pelo ano de 99 e 2000. Chegaram os Airbus. Meu pai tinha descendência francesa, e eu não falava muito bem francês, mas eu gostava. Eu tive uma oportunidade, através da Associação dos Tripulantes da TAM, de fazer um intercâmbio fora do Brasil, na França, na Universidade de Grenoble. Aí, afiei meu francês. Ai, estou doida para afiar o meu, assim. Treinar com você. Opa, só marcar. Vamos marcar umas aulinhas? Vamos. Por favor. Vamos tomar. Aulinhas, não. Trocar conhecimentos. Eu não. E aí, eu acabei que, logo em seguida, eu virei chefe, fui para a Internacional, no Airbus A330. Virei instrutora no Airbus A330. Gente, foi tudo... É muito legal, né? Você acabou passando por tudo, todo o processo, né? Na sua primeira companhia, você já foi instrutora, assim, tudo. Chefe de cabine. Incrível isso, né? E isso tudo, assim, em quatro anos. Porque a companhia estava crescendo. E quando a companhia cresce, tudo acontece muito rápido. Cresce junto, né? Cresce, cresce muito rápido. É muito bom a gente acompanhar uma companhia, assim, no começo, porque, às vezes, você acaba crescendo junto. E eu tinha aquela dívida lá com o meu pai, de que eu ia voltar para a engenharia. Aí, eu me senti realizada em todos os sentidos. Amava a aviação. E, ao mesmo tempo, nessa época, eu estava noiva já. E eu disse, eu vou dar... Eu já consegui. Eu disse, eu vou dar um tempo. Vou acabar essa faculdade. Cumprir a promessa. E volto em seguida. De repente, quem sabe, eu posso até... Aproveitar todo o meu novo conhecimento, minha formação e para galgar novos desafios, de repente, dentro da empresa. E eu saí, datando essa época. Eu saí, foi em 2002. Resumindo, gente. Eu não consegui voltar para a faculdade de engenharia, porque a Federal do Paraná, por alguns meses, eu tinha ficado cinco anos longe. Eu jubilei, eu não podia mais voltar. O neivado acabou, também não casei. Olha, nossa. Na verdade, foi uma pausa, assim, de uma limpeza, né? Vamos limpar o que foi no saco, assim, né? Foi renovação, vamos dizer assim. É. E tudo tudo bem. Eu sempre falo, quando acontece uma coisa ruim na sua vida, não pense que foi ruim. Alguns anos depois, você vai olhar para trás e você vai dizer, meu Deus, que bom que aquilo aconteceu. Obrigada. Foi um livramento. Exato. Muitas coisas acontecem. E, nesse tempo, eu acabei ficando alguns anos fora da aviação. Voltei para a engenharia, numa faculdade em São Paulo mesmo, uma faculdade particular. Acabei indo trabalhar numa empresa que precisava... Ela estava uma empresa de construção civil, que só fazia obras de alto padrão. e ela estava com uma loja internacional, ela estava trazendo essa loja para o Brasil. E eles precisavam... Os projetos eram todos em francês, e eles precisavam de um engenheiro que falasse francês. E eu mandei o currículo como técnica, não era formada ainda, que falava francês. Deu certo, gente. Eu acabei trabalhando nessa empresa, eu traduzi os projetos da loja da FENAC, que hoje acho que ela já é ela, acabou saindo do Brasil. Mais loja da FENAC, eu traduzi os memoriais descritivos. Entrei lá, depois eu acabei ficando trabalhando como assistente comercial no departamento comercial da empresa, ajudando a trazer clientes, captando clientes. Trabalhei na prospecção. Mas eu descobri que eu não era da engenharia. A gente sempre tem que ter a experiência. A gente é teimoso, não adianta. A gente quer ter experiência, para a gente ter certeza. A gente quer se arriscar. Gente, nada melhor do que você vivenciar, para você ter certeza, de que é aquilo que eu quero ou não é aquilo que eu quero. E eu morava ali na cabeceira do aeroporto de Congonhas, na cabeceira mesmo, gente, do aeroporto de Congonhas, ali, sabe? Bem na esquina da Bandeirantes, ali num prédio, ali. E eu ficava olhando os aviões e eu dizia o que eu estou fazendo aqui no chão? O que eu fiz? E aí, nessa brincadeira, o dinheiro começou a ficar curto. A faculdade não era mais um ano, porque como eu tive que refazer uma nova faculdade, eu tinha que fazer mais dois anos e meio. Eu disse, quer saber, gente? Eu vou tentar voltar para a aviação, porque não está dando. Tranquei a faculdade e comecei a tentar voltar à aviação de novo. Dá-lhe mandar a correia como de volta. Procurei a TAM, né? Porque eles falaram, não estamos abertos, né? Não é assim, sair, quero voltar, né? De jeito nenhum, né? E aí, o Chanel, depois virou a Bianca, ela começou uma seleção. Você pediu para eu contar, né? É, deixa eu contar um pouquinho. E ela começou uma seleção. E a nossa seleção, eles queriam apenas pessoas que fossem experientes no Fokker 100, que já tivessem sido instrutoras nessa aeronave, porque eles iriam trazer os Fokker 100, né? Porque eles chamavam de MK 28, né? Pelo modelo. E aí, eu fui, mandei currículo mais uma vez. Eu dei muita sorte. Graças a Deus. Ainda bem. Eu penso assim, né? Quem tem experiência já, assim, você que teve uma carreira grande, assim, na TAM, né? Cresceu rápido. Eu acho não que é fácil, mas é mais fácil de você saber, assim, cortar uma seleção, né? De você ter um perfil. Eu acho... Quem tem experiência, né? Ah, Mi, olha, eu acho que tem os dois lados da moeda. Tem o fato de você já ter experiência, mas tem muita gente que nunca... Tem muita gente que voou que não é boa. Tem muita gente que nunca voou na vida e que é maravilhoso. Eu acho que tem os dois lados da moeda, sabe? Tem... Tem... A gente vê muito profissional antigo, velho, por aí, voado. Que tá cansado, que às vezes não curte atender, não gosta de tratar com pessoas. E no começo ele era maravilhoso, ele gostava, mas... Então tem de tudo. E às vezes a questão do vinho chega com gás, com garra, e às vezes... Não, sabe? Eu acho que... Eu não vou negar que às vezes eu acho que foi um pouco de sorte, vamos dizer assim, que eu tive. E nessa da sorte, o Chanel me chamou. Eu fiz o processo seletivo lá na época. Na época, quem era o chefe da ANA era o Adamian. Nem sei se ele ainda tá no mundo da aviação, acredito que ele deva estar ainda por aí. Tinha... Tinha muitas colegas até hoje, que eu tenho certeza que ainda estão voando, estão por aí, estão na ITA, estão na... Na Latam... Ah, que bacana! Olha só! E... Aí eu fui lá, fiz o sele... Na época a seleção, gente, era diferente das seleções de hoje em dia, né? A seleção era... Claro que tinha prova de inglês, claro que tinha raciocínio lógico, tudo, mas era um bate-papo com a chefia, informal, depois de vocês fazerem as provas, e passei. Aí... Aí eu fiquei muito contente, e ao mesmo tempo que eles me deram notícia, eles me falaram que a empresa estava com problema de documentação, alguma coisa assim, nas aeronaves, e que os planos tinham sido adiados, que o Fokersen não iria chegar tão cedo, e eles... Não fazia sentido eles contratarem mais pessoas enquanto a aeronave não chegasse, então a gente ia ficar de stand-by, ia ficar na espécie. E você ficou quanto tempo em stand-by? Acho que foi próximo de seis meses, viu? Se eu não me engano. E... Essas alturas, como eu falei para vocês, a grana estava curta, eu já tinha... Eu já tinha até ido para uma outra empresa de engenharia para ver se melhorava, e eu... Cada vez mais agoniada que eu queria voltar para a aviação, e estava difícil esperar, sabe, gente? Com certeza. Você vai adiando, né? Seu sonho, sua vontade de esperar. Não... Sem mandar currículo para todos os lados. E eu mandei currículo para Gol. E aí... Você vai ficar mais ou menos o quê? Em 2002, 2003? 2005 já. Ah, 2005 já. Nós estávamos em 2005, viu? Eu fiquei 2003 e 2004 sem voar. Estou contando aqui no dedo, ó. Então, o Xané... Não, não. O Xané eu não voei, gente. Eu não voei. Eu não sei. Não voou. Não voou. Mas, assim, as experiências que você passou, tá? Estou contando aqui no dedo, ó. Já três empresas... Vamos lá. Tem história, né? Tem história. Tem história. E aí eu fui chamada na Gol. Na época, a Gol ficava ali na Rota Moios. Era em cima do prédio do Unibanco. Era muito simples ainda. A Gol era pequena, tá, gente? Ela, na época, tinha só voos nacionais. Tinha... Eu tinha em torno de uns 40 aviões. E aí eu fui lá fazer a seleção. Quem me selecionou foi o Ailton, que é um profissional. Foi o Ailton, que é um profissional. Beijinho, eu adoro. Um beijo pro Ailton, se ele estiver vendo essa live aí. Tomara. Ele me selecionou junto com o Manfredi, na época. Me lembro que o Manfredi fez uma entrevista de inglês. Eu tremi, é que nem o Ara Verde. Meu Deus do céu, gente. E eu passei de novo. Graças a Deus, eu passei. E assim começou a minha nova história. Eu ganhei asas de novo. Ai, gente. Eu vou esclarecer de novo. Não, foi muito bom. Eu conto com muito orgulho, com muito prazer. Sou muito grata às pessoas que passaram no meu caminho, que me ajudaram. Aí, gente, eu voltei. Eu voltei lá na Ochaner e falei com o Adamião, chefe na época. Eu disse, Adamião, a gente precisa trabalhar. Eu estou precisando. Eu não posso ficar parada. E eu passei numa outra seleção. Aí, ele disse, não, Sandra. Obrigada por ter avisado. A gente vai disponibilizar essa vaga para o próximo candidato. Muito obrigada. As portas ficam abertas para um dia, de repente, no futuro. E, já que você passou, aproveita, né? Seja feliz. E assim foi, gente. Aí, eu embarquei e comecei a minha nova carreira. É. Delícia. Ai, que maravilha. E como foi esse ingresso, essa sua iniciação na Gol? Você ficou quanto tempo lá? Nove para dez anos. Nove anos. Nove anos. É mais exato. Nove anos. Gente, eu posso dizer que a Tham me trouxe muitas coisas boas, como falei para vocês, da carreira, do curso na França. Mas a Gol, a Gol me trouxe tanta coisa também, gente, que o coração enche. A Gol era uma empresa muito família, muito querida, na época pequena, todo mundo muito acolhedor também. E aí, eu comecei, volando na Gol. E os presentes que ela me trouxe começaram a aparecer. Ah, quais são? Conta. Bom, o primeiro, eu tinha uma frustração muito grande da promessa que eu tinha feito para o meu pai que eu ia acabar a faculdade. E eu não tinha conseguido acabar a faculdade até então. E eu já estava com os meus 34 anos nessa altura, tá, gente? Já tinha passado muito tempo. E a Gol abriu uma parceria com uma universidade na qual ela dava aula em company dentro da própria empresa. Então, por mais que... Porque na época, gente, não tinha faculdade EAD, não tinha ensino à distância. E... E agora, né? Do meu curso, por exemplo, o EAD, acho que você tem uns 4 anos, assim. Não tem nem isso. Olha, o EAD abriu muita possibilidade para o pessoal da aviação, porque eu me lembro dos colegas que tentavam fazer faculdade. Gente, era um perrengue, era muito difícil. A escala não conseguia te dar folga em dia de prova. A faculdade não conseguia liberar. Era aquela loucura. Mas, como eu fazia uma faculdade EAD, dentro da própria empresa, a empresa cedia o espaço deles para a sala de aula. Então, os professores, eles tinham que entender a nossa ausência também. Então, eles passavam muito material para a gente. Ah, aí a faculdade, a gente podia, através de trabalhos, ah, você faltou? Então, me faz um trabalho. Era uma trabalheira, para falar a verdade, viu, gente? Era extremamente trabalhoso. Ah, você não está aqui, a aula foi sobre tal coisa. Pegue o tópico e me entregue um trabalho. Então, os professores, eles tinham essa maleabilidade, vamos dizer assim. E eu consegui me formar como bacharel em aviação civil. E a faculdade, ainda mais em cima, ela era faculdade modulada. Então, você conseguia, no primeiro módulo, se formava em gestão de empresas aéreas. Então, eu fiz gestão de empresas aéreas. E se você fosse até o final, fazendo todas as disciplinas, você saía bacharel em aviação civil. Então, esse foi o primeiro grande presente que eu ganhei da Gol. Ah, gente, que legal. Que mãe, né? Eu consegui. Consegui a sua faculdade. Isso é incrível, né? E trabalhando ainda, que é o que muitas pessoas têm medo hoje em dia, né? E muitas perguntas que eu vejo assim, Instagram, essas coisas, e dizem, ah, dá para conciliar a faculdade com a aviação? Dá, sabe? Hoje dá e muito. Gente, na minha época, eu tenho muitos amigos que faziam, e era assim, era na batidão com o professor, ou a falteia eu faço trabalho, naquela época. Imagina hoje que tem EAD. Dá tranquilo, dá para pedir folga. Vocês sabem que a gente tem como pedir folgas. Cada empresa tem a sua determinação, o seu prazo, mas a gente pode pedir folgas, a gente pode pedir voos também. Tem uma série, pedir para liberação, dá para se programar sim. Dá tranquilamente, hoje em dia, para um tripulante fazer faculdade. Não tem como dizer que vai estar. É ótimo. Bom, meninas, eu estou falando, vocês vão me perguntando que senão eu não pare de falar. Você disse que tinha vários presentes, você me falou, falou para a gente agora um. É. Ganhei dois diplomas, né, gente? É um puta de um presente. Aí, vocês sabem que passageiro adora para criar uma comissária, né? Olha, eu não sei, na verdade. Eu não sei, nunca passei por isso. Mas, nós sabemos que o negócio deles não necessariamente é porque, ah, eu gostei dela, quero casar com ela, quero, ela é linda. É o uniforme, é o ambiente, ele está com medo de voar, a gente está sorrindo, está sendo ali, pois não, senhor, no que posso oferecer para o seu bolso é mais agradável, você está ali naquela. E, às vezes, os passageiros acabam se encantando erroneamente. Então, a gente não dá muito cartaz, vamos dizer assim, quando o passageiro vem, assim, de uma forma daquele approach mais, né? E a gente é treinada justamente... Porque é nem fora de ética, A gente é treinada para você se sair desse tipo de situações. Segundo presentinho que eu tive da Gol foi que a Gol adquiriu a Varig em torno de 2007, se eu não me engano. e a Varig tinha os voos internacionais, tinha o Boeing 767 e eu fui convidada pela chefia de comissários para ser uma das comissárias que iriam fazer parte do time da Varig, que já era a VRG e a Gol. Mas a gente voava Varig, avião Varig, uniforme Varig. Cara, eu vi a Mariliana, era o sonho de todo comissário. Era o sonho de muita gente voar Varig. Tudo bem que foi o finalzinho, infelizmente, não foi lá no começo, mas eu tive o grande prazer de voar Varig. E assim, eu fui convidada, eu fiz voos nacionais da Varig no 737-300, em seguida eu fui para o internacional da Varig e mais uma vez, eu até esqueci de comentar, eu voltei para aquela história do filme Voando Alto, vocês conhecem o filme Voando Alto? Ah, sim! Eu falo que aquele filme é o filme da minha vida, porque mais uma vez eu voei para o Paris, primeira classe internacional. Então, maravilhosa, maravilhosa! Não tem como, esse filme é muito, é muito importante para mim, mas enfim, a protagonista é você. Olha, não é só para você que ele era importante, eu falo que esse filme ele é a história da minha vida, cara, até o finalzinho, depois vocês vão entender. E aí, a Jéssica está se matando. Eu tive a oportunidade, gente, na TAM, eu já tinha feito Paris, primeira classe internacional. Primeira classe, tá. Aí, eu começo voar no 767, agora, internacional da Varig, gente. E eu fui, comecei a fazer as voos internacionais de novo. Então, gente, foi o segundo presente. Gente, é muito presente do universo, sabe? Eu me lembro do primeiro Paris que eu fiz pela Varig. Eu chorava a hora que o avião pousou, eu ia dizer, cara, eu estou aqui de novo, na internacional, de novo, cara. É, meu Deus, foi emocionante. Eu tenho uma amiga minha, até que eu levei ela comigo, ela lembra, foi uma emoção, assim, muito forte. Eu levei essa, depois dessa minha amiga, Monique, que foi uma grande amiga. E, enfim, eu consegui, então foi mais um segundo presente. Aí, o terceiro presente, voltando de um voo internacional, eu tive uma notícia não muito boa, que meu pai, ele estava doente, ele estava, ele tinha problema de enfisema pulmonar, e ele tinha sido internado, e ele não estava muito bem. Aí, gente, do jeito que eu estava, eu só tirei o uniforme, entrei no último voo que tinha naquela noite de extra para Porto Alegre. O meu pai morava no Injuí, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que fica de ônibus seis horas de Porto Alegre. Então, eu tinha que pegar o avião até Porto Alegre para conseguir pegar o último ônibus que tinha naquele dia era meia-noite, se não só no dia seguinte. E esse voo era o último voo que tinha também numa sexta-feira, e ele pousava às 11h40 da noite em Porto Alegre. Então, tudo meio assim, e eu consegui, esse voo sobrou lugar, eu consegui, porque você sabe que a gente, quando viaja de extra, a gente fica na porta do avião esperando a disponibilidade, se tem assento. E teve disponibilidade, tinha assento, e tinha dois lugares vagos no voo, apenas dois. E eu fui lá, me apresentei para a tripulação dianteira, que a gente entra, a gente se apresenta para o comandante, se apresenta para o chefe, para os comissários, algumas companhias até dispensam essa apresentação do comandante, fui até o final do avião para me apresentar para as comissárias que estavam lá atrás, e eu vi que tinha lugar vago, mas, vou sentar por aqui, né, gente? Crachada Varig, toda descabelada, maquiagem zerada, as unhas, tudo... Era final de expediente já, né? 15 carreiras. Exatamente, exatamente, estava assim virada no girar, é final de expediente, e sentei do lado de um rapaz, até um grandão para caramba, gente, o cara todo trambolho, sabe, não deixava passar, tem licença, né? Aí ele tem aquela olhadinha, assim, Ah, você voou na Varig? Deu, uh-huh, né? Uh-huh. Ah, a Varig é a Varig, né? Eu só estou voando de gol hoje porque era o último voo que tinha, porque eu também, eu prefiro a Varig, e começou a puxar papo, né? Porque a Varig, porque a Varig, não tem tantas coisas quanto a Varig, eu, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Achando que estava puxando seu saco, né? Exatamente. E eu nervosa, gente, meu pai estava internado, eu ia perder aquele voo, a minha cabeça estava em outro lugar, não estava no que aquele cara estava falando ali, né? Aí ele, Ah, porque a Varig, porque a Varig, ah, você, quantos anos você é comissária da Varig? Eu venho e li para ele, ele, ah, a Gol não é, deu, querido, eu sou comissária da Gol, a Gol comprou a Varig. Aí ele, ah, daí ele já, já começou, só que como vocês sabem que tudo que começa é com desdém, né? Quer comprar. Ele dizia, quer comprar. Quer comprar. E peguei aqui, eu acabei. Aí ele vira para mim, numa da, começamos a conversar, ele era engenheiro também, daí eu falei que tinha saído da faculdade de engenharia, comecei a contar a minha história, tal, aí ele perguntou, lá na altura do voo, me dá seu telefone? Aí eu fechei a cara, né? Dá outro passageiro querendo que me cantar, né? Ah, sacanagem, né? Eu virei para ele bem sério, disse, olha, você me desculpa, mas comissária, não dá telefone para passageiro dentro do avião, não. Sério. Dei um corte nele, ficou meio assim, conversamos mais algumas coisas, tal, né? Dei, o avião pousou, gente, eu estava com muita pressa, aquele avião pousou assim, em cima do horário, em cima, e dá uns 15 minutos, de táxi ali do aeroporto até a rodoviária, com sorte, porque era madrugada, porque era tarde, né? Então eu desci com muito gás, correndo, 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 para poder, e ver se eu conseguiria chegar até meia-noite para pegar esse último ônibus. Quando estou eu lá no saguão do aeroporto, eu vejo uma mãozinha no meu ombro, assim, né? Aí eu, ai, eu estou com pressa, ele só olhou para mim e falou assim, tudo bem, mas eu só quero te fazer uma pergunta, agora você não está mais dentro do avião, você dá o telefone agora? Aí eu dei... Esse aí tem atitude. Gente! Caramba! Aí eu dei o telefone e isso foi no dia 26 de fevereiro de 2008, esse voo. No dia 9 de agosto de 2008, nós estávamos no cartório nos casando. Cinco meses depois. Eu sou marido! Eu sei. A Gol me deu marido, gente. Gente, Gol! Tem Gol, mamãe, né? Não, não, não. Gol casamenteira. Então foram os três presentes maravilhosos, sim, né? Que levam a sua vida. Na realidade, esse terceiro presente veio junto com mais dois, né, gente? Porque daí veio os dois filhos, né? Isso, isso aí, verdade. O terceiro presente são os filhos. Aí em 2001, eu me casei, em 2010, eu tive meu primeiro filho, o Carlos. Hoje ele já está com 10 aninhos. E continuei voando. Continuei voando. No retorno da... Nossa, eu já pulei do casamento para o retorno da licença maternidade. Vocês viram, né? Estou maravilhosa, né? Um pouco assim, né? Mas, enfim, não posso deixar de falar que foram presentes que eu ganhei da empresa. No retorno da licença maternidade do meu primeiro filho, eu ainda tive mais um... Não posso dizer que foi... Não posso deixar de negar que foi um presente também. Eu tive a oportunidade de trabalhar em solo um tempo na GUL como comissária coordenadora no CCO. Legal. Fiz um curso lá de assistente de comissário coordenador e fiquei ainda alguns meses. Então, foi muito bom porque ele mamava no peito nessa época. Então, foi muito tranquilo. Foi muito legal. Deu para ficar em terra lá um tempo. Deu para pegar uma experiência, conhecer como é o coração de uma companhia aérea. Gente, é uma loucura. Se um dia vocês tiverem oportunidade... É uma loucura. Você sabe, é uma gritaria, é uma energia, é a aeronave trocando. É muito louco. Eu tenho muita vontade de conhecer. E é uma coisa que às vezes está nos bastidores e a gente não conhece. Então, foi uma oportunidade tanto. Foi uma experiência a mais e também. E aí, depois eu voltei. Depois eu conto dele. Já cresceu um pouquinho. Eu voltei para o voo. Nessa altura, já era chefe. A gente está esquecendo de falar. Já era chefe de voo de novo. E as coisas foram andando. E aí, eu engravidei de segundo filho. Antes de eu passar para o segundo filho, eu quero deixar muito claro para o pessoal que está ouvindo, para vocês também. É muito possível mãe voar. É possível. É possível. Eu tive essa facilidade nos primeiros meses, mas muita gente que não tem é tranquilo, viu, gente. Existe escala mãe em algumas empresas. Eu voei na escala mãe, inclusive, eu voei bastante na escala mãe, que são bate-voltas. Você acorda de madrugada, você vai, faz teu voo e volta, porque eles sabem que você está... Eles dizem que até leem quando você está no período da amamentação, mas eles estendem também um pouco mais. Tranquilamente, viu? Quem é mãe não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem rosco. Você, às vezes, deixa com a avó, com o tio, com a tia, ou com alguém da sua confiança, e o legal é que você sempre vai ser uma surpresa, você volta a cada... A cada dois, três, quatro dias, isso se você não voar na escala mãe, porque a maioria das companhias aéreas possibilita a escala mãe que é bate-volta, viu? Então, olha, se você é mãe ou se você pretende ter filhos, tranquilamente. Dá pra conciliar as duas coisas. Que bom, eu adorei a mensagem. Dá, dá, dá. Com certeza. Aí, em seguida, já estamos lá no ano de 2013, essas alturas, e eu tive meu segundo filho. Aí, gente, como nem tudo na vida são flores, eu até esqueci de comentar que eu tinha perdido meu pai também um pouco antes do meu primeiro filho nascer, e eu estava grávida do meu primeiro filho quando eu perdi ele, e aí, quando eu fui ter o meu segundo filho, o problema foi comigo. O meu parto não deu muito certo, tive complicações, e eu acabei perdendo o útero, eu acabei ficando inconsciente no hospital por alguns dias, eu precisei de 16 doadores de sangue, o negócio foi bem complicado. eu não lembro, ser bem sincera, meu marido até fica bravo, você não valoriza, o que a gente fez por você, eu disse, eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro. E eu não gosto de olhar pelo lado negativo da coisa, vamos olhar para o lado positivo, eu estou aqui, estou bem, sobreviveu, meu filho sobreviveu, está lindo, está forte. você cria força, isso é muito bom. Tudo na vida que a gente passa, eu acho que a gente aprende um pouquinho, aprende a superar os obstáculos, aprende a ver o lado positivo da coisa, né? E, enfim, foi um pouco complicado, eu fiquei com algumas sequelas, graças a Deus eu voltei, o pessoal achava que eu não ia voltar, eu voltei, razão ruim não quebra, viu gente? Razão ruim não quebra fácil não. Foi o quê? É, voz maravilhoso. É, meu marido falava que eles achavam, meus médicos mesmo, achavam que eu não sobreviveria, sobrevivi, estou aqui, e aí eu acabei, além da licença, maternidade, né gente, eu acabei ainda ficando, eu fiquei uns seis meses com férias, e eu ainda, o médico me deu mais uns seis meses de licença. Porém, eu não me sentia segura para voltar para o voo, quando o médico me liberou. E ainda no meio dessa história toda, meu marido, como eu falei, que era engenheiro, a empresa dele mudou aqui para o interior de São Paulo, para a cidade de Sorocaba, que é onde eu moro hoje. Adoro Sorocaba. Vem visitar, estou esperando você, minha irmã. Você também, você vai se calhar. Eu vou, com certeza. Estou esperando a cidade de interior. Você sabe que eu vou. Tudo de bom. Embora bem pertinho de São Paulo, viu gente? Dá 90 quilômetros, uma hora e dez, daqui a esse aeroporto de Congonhas. E aí, nesse momento, gente, eu tive que tomar uma decisão difícil. Eu não me sentia apta a voltar. Eu ainda tinha o outro que estava pequenininho, ele tinha dois anos e pouquinho, o outro, né? eu passei por essa experiência aí de quase morte na época, loucura, mas enfim. Eu achei que eu precisava dar uma pausa, sabe? Cuidar um pouco da família, cuidar um pouco de mim. E aí, e aí, em 2014, eu saí da Gol. Mas com uma razão muito boa, né? Eu falo que tudo é um recomeço, assim, sabe? Foi um fim da Gol, mas foi um recomeço da sua vida, né? Exato. Foi pra você se cuidar, né? Voltar muito melhor. Não, eu precisava, sabe? Eu precisava digerir tudo aquilo que tinha acontecido, também entender os porquês. Eu acho que a minha vida foi sempre muito loucura, eu fui levando tudo assim, eu não olhava. Eu disse, eu acho que eu preciso dar uma parada agora e colocar tudo nos eixos, né? Tudo que aconteceu com meu pai, com os meus pais, com a minha mãe, foi tudo assim. Eu disse, eu preciso desse tempo pra mim. Porém, eu saí da aviação, mas a aviação não saiu de mim? Não tem como, quando ela entra, não sai mais, tá tudo tanto. Não, 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 não tem vacina, gente, não tem cura, não adianta. Vocês todos são preocupados, né? Com certeza. Pra vocês verem, gente, que persistência, vontade, foco e garra é tudo. Eu entrei uma vez, eu entrei duas, passei na janela, eu entrei na terceira. Eu acho que quando você quer, então essa que eu acho que é a mensagem principal que eu deixo, foco, garra, determinação, é o que eu quero e é naquilo que eu vou trabalhar, é naquilo que eu vou morrer e você entra e você consegue. Mas voltando aqui na minha história, aí eu disse, eu preciso de uns dois anos pra mim. Esses dois anos eu me dediquei, virei dona de casa, do lar, cuidei da casa, da família, do marido, das crianças. E aí comecei a descobrir que eu realmente não era da engenharia, que eu era do lado de humanas, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. Eu sempre ensinava, eu sempre tive muito prazer quando eu encontrava os comissários com dúvidas. Na Gol, eu não tive a oportunidade de ser instrutora de voo. Na TAM, eu fui. Mas mesmo assim, eu sempre ajudava, eu sempre passava informação, eu sempre gostei muito disso, sabe, gente? Eu sempre tinha um lado ali pra educação que eu talvez não tivesse enxergado. Eu sempre gostei muito disso. Aí eu disse, eu acho que eu vou me dedicar pro lado da educação. Eu já tinha dado aula de francês numa escolinha antes também. Eu disse, eu vou fazer pedagogia. E quem sabe... Eu vou pra faculdade, né? Voltei pra faculdade. Aí eu voltei pra faculdade. Como eu já tinha formação superior lá de aviação civil, eu consegui junto com a faculdade fazer pós-graduação também. Aí eu comecei a fazer... Comecei com psicopedagogia. Eu fiz primeiro psicopedagogia. Foi muito legal. Eu fiz estágio em creche da prefeitura aqui em Sorocaba. É fantástico, gente. É a energia que a criançada passa pra você. É indestritível, né? Você lava a alma. Eu costumo dizer assim. Fantástico, fantástico. Os meus já estavam começando a ficar grandinhos, já não eram mais bebezinhos. Daí você ia lá, você pegava tudo aquilo de novo. Nossa, foi muito bom. Também tive a oportunidade de trabalhar numa escola bilíngue, de educação infantil bilíngue, onde da porta pra dentro não se falava português, nós falávamos apenas inglês com as crianças. E é fantástico também você participar desse processo. Você vê a criança, gente, bebezinho, tentando falar inglês com vocês, sabe? Se correspondendo. É mágico, viu? É mágico só fazendo. Só trabalhando com isso. Aí, como nada na vida é por acaso, Deus escreve certo por linhas certas, um belo dia tinha uma feira de aeromodelismo aqui no aeroporto de Sorocaba. E eu levei meus filhos, né? Porque, gente, onde tinha aviação, lá tava eu, né? E eu disse, vamos lá ver os aviões. E nós chegamos lá, aí eu ouvi um senhor de longe, eu fiquei olhando, eu disse, eu conheço ele. Fiquei olhando, eu disse, aí quando ele me olhou, eu disse, nossa, ele foi meu professor na Tantraining Division lá em 1998. Caramba! É, ele dava, acho que CRM, eu não me recordo qual era a disciplina. Aí eu cheguei, ô, professor, professor Tavares, dele, nossa, Sandra, como você tá, você tá voando, daí eu disse, não, eu já parei de voar, fazia três anos, eu acho que não tô mais voando, hoje eu tô fazendo pedagogia, me dedicando ao ensino, e tenho muita saudade da aviação dele, colocou a mãozinha no queixo e disse assim, você sabia que eu sou dono da escola de aviação aqui em Sorocaba, aqui na frente do aeroporto? Deu? Aí ele veio trabalhar com a gente. Gente, eu não tive dúvida, eu não tive dúvida, e foi assim que eu virei instrutora de comissários mais uma vez. Não tem essa análise, tá dando aula ainda? Tô, tô trabalhando, pode falar o nome? Pode, mas eu tenho vontade. eu trabalho na Wings, escola de aviação, aqui na unidade Sorocaba, dou aula de emergências a bordo, sou habilitada também em saque, serviço de bordo, abertura do curso, a disciplina, comissário de voo, combate ao fogo, e dou a parte prática também de sobrevivência na selva, a gente vai em três instrutores com eles, a gente vai lá pro SP Aviação, que é lá da Paula, lá no Arojá, a gente faz a parte prática com eles. Vai eu, vai uma professora de primeiros socorros, uma enfermeira, e vai um instrutor de selva, que é um grande amigo, que é o Leonardo também, e eu faço a parte de mock-up de emergências a bordo. Gente, que legal! Profissional completa, né, gente? Porque quem dá aula é quem aprende mais, né? Exatamente. Gente, você aprende muito mais do que... É inimaginável, porque você todo dia tá mexendo no material, todo dia o pessoal tá te perguntando, todo dia você tá... Então, é fantástico. E tá sendo até hoje, né? Isso eu comecei lá em... Agosto de 2019. Tá sendo uma experiência fantástica. Agora, durante a pandemia, a gente teve que dar aula EAD, aprendemos a dar aula EAD online, e aprendendo cada vez mais, adquirindo cada vez mais conhecimentos. E próximo... E, pensa bem, eu consegui juntar as minhas duas paixões, aviação e educação. Então, eu digo... Aí, depois, né, se eu ainda acabei fazendo mais uma pós de pedagogia empresarial e educação corporativa, pra melhorar, tá aí melhorando, acabei agora também. A gente foi no meio do ano passado. E é isso que eu te falei, vai juntando, vai... Você vai cada vez matando mais saudade da aviação, e vai dando mais saudade também, né? E os meus alunos falam muito pra mim, Sandra, você é a cara da aviação, você ama, você gosta, volta, né? Aí, eu disse... Agora, eu tô assim, gente, eu tô com um filho de 10 anos, o outro de 7 anos, tô com tudo pronto, e eu acho que tá na hora aí, de repente, de pensar em trilhar novamente a minha história na aviação, né? Não só dando aula em escola de aviação, mas também, de repente, quem sabe, chegar aí próximo das companhias aéreas. Com certeza, tem muito ainda caminho pela frente. Tem muito tudo. Você é muito nova ainda, Sandra. Ah, que tia zona! Ah, para! Que tia zona, gente! O que aí? Tem lenha pra queimar, viu? Tem lenha pra queimar. Tem sim. Eu tenho uma pergunta que você passando nessas duas empresas que você fez, até mesmo um pouquinho da Rochanera, que você sentiu, talvez, o clima dali como é. Assim, tem muita diferença? Você sente a diferença de sair de uma empresa e ir pra outra, sabe? Pegar ritmo? Ou é assim, é um ritmo parecido? Como que é isso? Sente. Não vou te negar que não sente, porque sente. Só que é assim, eu brinco que você veste a camisa do local que você está, da empresa que você está e a gente veste mesmo, viu, gente? Veste. Veste. É impressionante. Depois eu conto umas histórias aí também até de passageiro, não sei o quê. A gente coloca, na época da Go era a camisa laranja, na época da TAN era a camisinha vermelhinha, o tapete vermelho mágico. Mas a gente sente sim. Quando eu fiz essa transição da TAN pra Go, pensa vocês, na minha época eu tinha a primeira classe, o comandante Rolim ainda era vivo. Ele, nos voos nacionais, antes no Falkersen, ele entrava nos voos com a gente, ele destacava o ticket, ele atendia passageiro, ele ajudava a gente no serviço de bordo, era uma coisa assim bem padronizada. Teve uma época na primeira classe, na TAN internacional, que o pessoal, quando a gente ia servir, a gente colocava, apoiava o joelho no chão. Então, era aquela época, eu ainda peguei o finalzinho do glamour, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu entrei na Go, ela era uma companhia low cost, low fare, ela estava vindo com uma outra cultura, com um uniforme despojado, a gente usava uma sainha, uma calça que tinha assim, quase que uma sainha na frente com zíper, as manguinhas, gente, aquelas manguinhas, as manguinhas que eu paro aqui, achei demais. E ela veio com uma nova filosofia, que era justamente isso, ensinar ao passageiro brasileiro que avião não era restaurante, era mais ou menos isso, né? Então, eu não nego, que eu estranhei, porque eu queria um pouco, eu queria aquela, no começo você fica meio, mas, nossa, mas é assim. Só que aquilo que eu disse, eu acho que em tudo na vida você se adapta, e em tudo na vida você se apaixona. E aí, não teve dúvidas que eu acabei me apaixonando de novo, porque eu falei pra vocês, olha a quantidade de presentes que a Bo me deu, né, gente? Vários, né? Mamãe. Sim. E lá eu me apaixonei, vesti a camisa de novo e voltei pra lá de novo e foi assim que tudo recomeçou. E aquilo que eu disse, ah, lembra que eu disse pra vocês que a história do filme Voando Alta é a história da minha vida? Uhum. Óbvio. Quem assistiu o filme sabe que o sonho dela, ela era uma menina simples, que ela conseguiu entrar numa companhia aérea, ela foi galgando, chegou numa internacional, tal, e daí depois tem uma instrutora no filme também, né? E o sonho dela era o Paris primeira classe internacional. Então eu falo que eu consegui, eu fiz o caminho dela e eu cheguei no Paris duas vezes, né, gente? Graças a Deus. Ah, sim. Amei. Duas vezes. eu cheguei e tem a velhinha lá que é a instrutora no filme, né? Então eu falo que na segunda fase da vida agora eu sou a velhinha. Ah, cara. Gente, eu quero chegar na minha velhinha igual a você, já que tanto é parte. Exatamente. Ai, Sandra, que maravilha. E é isso, gente. Olha, e assim, só antes de finalizar, antes da gente aterrissar, é... o que a aviação trouxe de maior experiência pessoal pra você, pra você como pessoa hoje, o que que a aviação transformou em você, sabe? Dentro de você que hoje você aplica na sua família, que hoje você aplica pras pessoas que perguntam como nós duas aqui estamos, né, começando com você, pros seus alunos lá na WINS. Qual é essa experiência fundamental que você tem? São várias, que chega a ser difícil eu citar, né, mas... Eu imagino. Exato. Eu imagino, eu fiquei pensando em fazer essa pergunta pra você, mas assim, ter várias pra falar, mas assim, se tiver uma, porque eu acho que isso vai ser algo muito motivacional nesse vídeo, tenho certeza absoluta. eu vou explicar de uma forma mais simples, mas pra que todo mundo conheça, a aviação, ela te traz uma capacidade tão grande de lidar com situações, de lidar com pessoas, agilidade, tomada de atitudes, né, em termos de raciocínio rápido, mas eu acho que o principal é a empatia. a gente acompanha tantas histórias dentro do avião, são tantas situações, são tantos momentos no qual você tem que ser ser humano e atuar ali. Gente, é inimaginável a quantidade de histórias que vocês acompanham quando vocês estão dentro de um avião. A gente vê pessoas indo pra um casamento, a gente vê pessoas saindo de férias, a gente vê pessoas indo pra velórios, funerais, a gente vê pessoas trazendo o seu ente querido às vezes no porão do avião. É muito comum acontecer isso. É o esquife que a gente chama, sabe? Às vezes você... E você? Você tá ali naquela vibe sorrindo, atendendo todo mundo? Você tem que saber ter empatia, você tem que saber entender o momento, você tem que saber como se direcionar àquela pessoa. Eu acho que isso é a principal lição de vida, lição de vida, vamos dizer assim, que a aviação traz pra você. Você aprende a se colocar muito no lugar das outras pessoas. É uma grande lição de vida, te traz muita empatia, te traz muita humildade, porque a gente consegue enxergar várias facetas da vida, vamos dizer assim. Não sei se eu consegui te responder como você quer. Com certeza conseguiu e eu te agradeço muito por isso, muito mesmo. e tem muitas histórias, viu gente? Qualquer hora temos que marcar uma live só pra contar histórias. Posso contar uma garra? Minha? Pode, conta aí, vai. Já estamos aqui. Bom, eu acho que vocês já ouviram falar, todo mundo conhece o ator Rodrigo Faro, né? Sim, claro. E como vocês sabem, quando a gente tá viajando de extra, a gente fica ali na porta do finger, na porta do avião, aguarda o embarque acabar, quando todo o embarque acaba, aí que os tripulantes extras embarcam, né? A chefe sinaliza, né? Ah, sobrou lugar, tal. Tipo, sobrou, vem. E eles embarcam, eles passam pela gente, olá Sandra, prazer, comissário fulano, estou de extra, posso me apresentar na cabine? Ah, não, o comandante já liberou, ou então pode se apresentar, é assim que funciona, né? E aí eu tava eu lá um dia de chefe, na Gol, finalizando o embarque, acabou, o embarque encerrou, eu olhei pro pessoal que tava tudo paradinho ali, esperando, né? Finalizou, pode vir, galera. Aí o pessoal entrando, Sandra, fulano, prazer, deu bem-vindo, abordo, bom voo, entra, vamos lá, tal, né? Dali a pouco entra o cara, me dá a mão, Sandra, Rodrigo, deu bem-vindo, Rodrigo, quase que era um rosto conhecidíssimo, né? Afinal, voava comigo direto, né? Aí, deu lá, tripulante extra, né? Entrou, até achei estranho que todo mundo perguntou se apresentava pro comandante, aquele tripulante não se apresentou pro comandante, viu? Eu disse, nossa, né? Que desaforo. E assim foi o voo, começamos o serviço de bordo, eu passava por ele, ele, ah, me dá uma água, tudo íntimo, né? E como ele, o rostinho dele era extremamente conhecido, eu tinha certeza que ele era tripulante, certo? Olha, óbvio, entrou ali, tinha uma luz de Sandra, assim, super, né? Ali a pouco, ele pegou e de novo, ah, me dá mais não sei o quê, daí eu, olha, assim que eu acabar de servir os passageiros, eu te servo, tá? Tipo, já tava, pô, que tripulante folgado, né? Meu Deus. Aí, eu já tava olhando com um pouco de cara feia pra ele, daí sobrou o serviço, fui lá, trouxe o serviço pra ele, aí ele, ó, Sandra, Sandra, daí eu peguei, olhei pra ele, num dos momentos que eu tava com o carrinho, e uma outra, a outra comissária, eu tava na frente do carrinho, que eu era chefe, e a comissária na parte de trás, então as duas olhando pra ele. Aí eu olhei pra ele e falei assim, é, você me desculpa, a gente voou, é, qual empresa mesmo que você trabalha? É na TAM ou é aqui na VOL? Aí ele olha pra, tipo, que eu tava tentando reconhecer ele, eu via que eu conhecia, mas eu disse, onde que eu voei com ele, sabe? Será que, porque os passageiros, os extras voam, E eu disse, caramba, quem é ele? Porque eu conheço ele, mas não tô lembrada. Onde que a gente voou junto? Foi na Natan? Ou é daqui da VOL? Aí ele olhou pra mim, deu um sorrisão enorme, e disse, eu trabalho na Globo, Sandra. Quanto é Global, amor. A menina que tava no carro comigo, ela só, ela não aguentou, ela saiu correndo, dando risada, ela foi pra longe, ele percebeu, eu fiquei, ah, toda sem graça dele, tudo bem, relaxa, eu sou quase tripulante também, eu vou direto com você, já tô acostumada a te ver, e eu, aham, caramba, que legal. E eu nem sei por que a gente tava falando, agora eu lembrei dessa gaf, bem na hora, alguma coisa que a gente falou aqui, que me fez lembrar, eu resolvi contar. Mas pra vocês verem, como até jogo de cintura, a aviação te traz, viu gente, porque nessas situações, se você não tem jogo de cintura, com certeza, com certeza. Aí no final das contas, você pediu autógrafo, tiramos foto com ele, e com a tua... Verdade, verdade. A minha professora disse que, no caso, ela não reconheceu, né, mas ela disse, nossa, um rapaz bonito, que não sei o que, tá total. E ela falando, ela falando, eu imaginando, ouvindo, né, a história, o Alok, quando depois foi, ela falou, Ih, Denise, é o Alok. Ela falando, eu falei, poxa, eu imaginando, aí eu vejo o Alok, porque eu sou muito fã do Alok, né, enfim. quem não é, né? E a gente... É muito comum, a gente pega muito artista, a gente pega muito artista simpático, como pega muito artista que eles não gostam de forma alguma, nem sequer de ser reconhecidos, viu? É, depende do dia também, a pessoa não tá muito bem, não quer aproximação, sabe? É muita gente em cima, né? É muita gente em cima, então, às vezes, eles querem um grupo de privacidade. Então, a gente também tem que saber se colocar, pega muito artista sério, muito artista festeiro, muito artista que convida você para o show, que convida você para a gravação, tive muitas oportunidades, e você tem que estar ali, saber se colocar, e ao mesmo tempo lembrar sempre que você é profissional, né, gente? É verdade. verdade. Ai, gente, vamos chegando ao fim, já, eu também não quero ficar com o seu tempo, Sandra, mas tem muito, eu acho que merece sim, uma segunda parte, só para contar essas histórias, é engraçado, isso que eu adoro. Gente, eu sou a rainha das gafes, tá? Já vou contar. eu vou querer, eu vou querer sim. Mas tudo gafo e boa, tudo gafo e do bem. Eu só tenho a te agradecer, Sandra, muito obrigada por estar aqui com a gente, de verdade, essas histórias, assim, incentiva muito, a gente, são muito esperadoras, de verdade, a gente está começando também, assim, eu fico com o olho cheio de lágrima até. Não, eu queria deixar uma mensagenzinha aí para o pessoal, tanto que estão aí agora ao vivo, para quem está assistindo depois, que não desistam, não desistam, aviação não é impossível, aviação é maravilhosa, te traz muita experiência, assim como a Jéssica falou para mim, colocou, traz muita experiência de vida, te traz muitas situações hilárias, situações maravilhosas, situações enriquecedoras, é fantástico, dá para ser mãe na aviação, dá para fazer faculdade na aviação, eu escolhi a sair no meu segundo filho por opção, mas dá, dá tranquilamente, e não desistam, quando surgiu o primeiro obstáculo. Hoje, uma aluna minha me telefonou, muito triste, dizendo que não passou na ANAC, eu tenho colegas que fizeram cinco ANACs, tenho colegas aí que fizeram nove seleções, em companhias aéreas, até entrar, até conseguir, então eu acho assim, que se é o teu sonho, se é aquilo que você quer, não desiste, não desiste, porque o que nós queremos de verdade, o que a gente coloca de meta de vida, o que você coloca dentro do seu coração, e da sua mente, você consegue, você traz, você pode, nem que demora, às vezes demora, às vezes é difícil, mas se você persistir, você consegue. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí assistindo, que ainda não conseguiu, vai conseguir também. E eu também, viu? Vamos! Com certeza, já conseguimos, todas nós. Eu também quero muito agradecer, por disponibilizar o seu tempo conosco, no canal que está iniciando aí, já recebemos algumas pessoas maravilhosas, e com certeza, cada uma agregou na vida, nem que seja de uma pessoinha, isso já é o suficiente, assim como vai ser o seu vídeo também, e torço muito por você, de verdade, obrigada por tudo, continue conosco lá no Conversa na Galley, no Tripulação, no Instagram, e vamos voar, é isso, é o que realmente nos espera, tá bom? Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Grande beijo, obrigada, beijo a todos. Galera, não esquece também de dar o seu joinha, né, dá o joinha aí, também se inscreve no canal, não esqueçam. Inscreva e deixa o like, e olha o pessoal aí da escola que está me assistindo, todo mundo inscrito lá, hein, pessoal? Vamos se inscrever, pessoal, vamos dar essa força aí, o canal está crescendo, e é para vocês, por vocês sempre, vocês que são os protagonistas, assim como a Sandra, foi hoje, tá bom? Beijo, 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 tchau. tchau.